É a troca de showroom da Cia Luz Illuminato Design. Descontos de até 70% em itens selecionados. Vem comigo, vem ver que tem muita coisa boa. E a gente começa com calculadora na mão. Olha esse lustre super moderno, contemporâneo, de R$ 6.168, com 60% de desconto, gente. Vai pra R$ 2.467. É muito desconto, mas não fica por aqui. Olha esse outro. Gente, olha que lustre lindo nesse bronze, com cristal, com 60% de desconto. Olha isso. O valor de etiqueta dele era R$ 4.267. Agora, com 60% de desconto, ele vai pra R$ 1.706. E você ainda pode parcelar em 5 vezes sem juros. Olha este outro lustre super moderno, traz um ar contemporâneo. Esse com 50% de desconto. O preço de etiqueta dele era R$ 3.637. Agora, pela metade do preço, ele sai por R$ 1.819. É FIA Luz na troca de showroom, com itens selecionados, com grandes descontos. Na Avenida Presidente Vargas, 866. O preço dele era. Por favor. O preço de etiqueta dele regenerated. Oино vai vir com ingoiar. O preço do preço do Un하신amento.